Aloha, a minha família adora ver as suas livres na TV da sala. Eles gostam tanto, e ontem a minha namorada e o meu irmão estiveram 20 minutos a bater palmas no meu quarto. Ah, salvidade nem marca. Legal, muito obrigado. Muito obrigado, velho. Deve ter sido quando a fúria ganhou, provavelmente, né? Apocal, é pecado comer um pastel de camarão agora de manhã.